A Cicrede Celeiro do Mato Grosso celebrou nesta segunda-feira, dia 10, 30 anos de cooperativa. Em comemoração, as agências sortearam 40 poupanças no valor de 5 mil reais cada entre os associados. Este é o segundo sorteio da campanha 30 anos juntos. Na agência Cicrede da Avenida Blumenau foram contempladas duas empresas associadas e uma pessoa física. Além da pessoa que trabalha com a cooperativa participar dos resultados, durante essas ações, essa é a ação de aniversário dos 30 anos da cooperativa, onde todos os associados têm possibilidade de participar da campanha e concorrer aos nossos prêmios. Segundo Marcelo, participaram dos sorteios associados pessoa física e jurídica que realizaram operações financeiras no período entre 1º de novembro de 2019 e 7 de fevereiro de 2020. Em todas as agências foram gerados cerca de 260 mil cupons. A partir do momento que o associado adquire qualquer tipo de produto ou serviço, com o gerente da conta, ele acaba fazendo a conversão desses produtos adquiridos em relação ao regulamento, onde desde uma aplicação em poupança, a utilização do cartão de débito, do cartão de crédito, e até mesmo a renovação de cadastro da direita a cupons. Os cupons sorteados foram novamente depositados nas urnas para concorrer a outros prêmios no decorrer da campanha. Marcelo adiantou que o próximo sorteio para os associados da agência Blumenau será de três poupanças no valor de 10 mil reais e ocorrerá no próximo dia 17 de março, dia da Assembleia Geral, que acontece no GESP. Já no dia 25 de abril, serão reunidos todos os cupons das 15 agências da região para o sorteio de três carros Fiat Toro. Atualmente, a instituição financeira cooperativa possui mais de 55 mil associados. Legenda Adriana Zanotto